O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Quando caímos no pecado, ofendemos alguém e cometemos erro Pode nos vir um sentimento de culpa Isso muito nos acontece Podemos imaginar que os apóstolos São Pedro e São Paulo Também carregaram uma culpa Quantas vezes terá Pedro pensado na sua negação Quantos escrúpulos para Paulo Que fizeram mal a tantas pessoas inocentes Como ainda declarou o Papa Francisco Humanamente, eles faliram Porém, encontraram um amor maior do que os seus fracassos Do mesmo modo, podemos nós acolher o perdão tão forte de Deus Que cura até os seus sentimentos de culpa Só quando experimentamos o perdão É que renascemos verdadeiramente Recomeça-se a vida daqui Do perdão O Senhor está no comando O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando O Senhor está no comando Está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Te acorda os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando Amém